Neste verão não fique exposto ao sol entre 11 da manhã e 4 da tarde. Faça sempre uso de filtro solar com fator de proteção acima de 15. No verão exercite seu coração, sem exagero. Curta bem a sua temporada, visando uma alimentação leve e saudável. Curta bem a sua vida.